Parabéns pela vitória, como você se sentiu? Parabéns pela vitória, como é que você se sentindo? Me sinto muito bem, estou muito feliz, só agradecer a Deus por tudo. Eu sinto ótimo, estou extremamente feliz, eu dou toda a glória a Deus. Você pareceu muito emocionante sobre a luta de Misha, você pode me explicar o que se sentiu a luta de uma legenda como essa e o que ela quer dizer para você? Você estava diferente, você se pareceu muito emocionada, com emoção e com sentimento, porque estava com a Misha Tate, que é uma legenda, que é uma lenda. Então, isso aí afetou a sua performance de algum jeito? Não, acredito que não, acredito que de todas as minhas lutas, essa luta que eu performei melhor, eu consegui me manter firme em frente de uma grande atleta, ex-campeã, muito experiente. Eu ainda nem lutava na MMA quando ela já estava lutando, já estava disputando títulos mundiais. Então, assim, meu sentimento de emoção foi por tudo que eu passei na minha última luta, achei que ganhei. Então, eu vim com esse sentimento de entrar ali, me doar e dar meu melhor. Eu realmente me senti bem nessa luta, meu sentimento e minhas emoções foram para a última luta que eu pensei que eu vim, e eu não, então eu vim aqui com muita emoção, agressão. Eu respeito Misha muito, mas eu fostei uma luta, eu acredito. Eu fostei uma luta, eu fostei uma luta, eu fostei com a minha performance. Misha já era campeã antes que eu pudessei ter minhas mãos na MMA. Ela era campeã, então eu olhei para ela. E a luta de uma luta como essa me fez realmente acreditar em minhas habilidades, me fez mentalmente mais difícil e pronto para o futuro. Há alguma coisa sobre ela que surpreendeu você? Há alguma coisa que ela fez que lhe surpreendeu? Eu sabia que ela era uma lutadora muito agressiva, muito dura, que não se abalava por nada. Mas assim, o nível de wrestling dela realmente é acima da média. O que essa vitória faz pelo seu legado e pela sua carreira? Acho que essa vitória me coloca de volta em sonho, o meu sonho de um dia me tornar campeã. Eu acho que depois dessa vitória eu devo estar voltando ali para o top 5 da divisão ali. E vamos esperar o que vai acontecer, né? Mesmo que vem ter disputa de cinturão. E eu espero ter dado um passo aí de volta ao meu sonho. Essa vitória me coloca onde eu quero estar, na top, top 5. Há uma luta de campeões que vai acontecer em breve, então eu estou certo onde eu quero estar novamente. Eu estou ativo, estou pronto para ir e estou ansioso para trabalhar meu caminho de volta para a bíblia. Qual vai ser o tempo de turn around? Você quer voltar no começo do ano e quem você quer lutar? Qual vai ser o tempo que você vai querer esperar? Vai esperar até o ano que vem? Tem alguém com coisa planejada? Tem alguém que você quer lutar? Então, o sentimento do atleta depois da vitória é querer lutar o mais rápido possível, né? Mas eu vou sentar com a minha equipe, com meus treinadores. E vamos ver a estratégia que eles vão traçar aí para mim. Of course, every athlete's dream is after we win, we want to fight right away again and ride the momentum. But I have coaches for that, I have managers for that, I trust very much. And I'll follow their program, I'll follow their plan, I'll keep training and I'll answer the call when the call is made. Thank you. Obrigado. Welcome. Kalen? You were pointing to your bicep during weigh-in. What is the tattoo of? Na paisagem, você estava sempre apontando para o seu bíceps, né? Que tem a tatuagem. Quer dizer, o que é que está dizendo na tua tatuagem? Fé inabalável. Unshakable faith. Obrigado. 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 Kalen, congrats na ganha. Excelente performance, seu melhor ainda. Second round, you hurt her with a shot to the head. Later in the fight, you had her in trouble along the cage wall. Did you opt to not go for the finish because Misha's dangerous? Or the game plan was so well, you just wanted to work those 25 minutes? Você notou que no segundo round, alguma vez você machucou ela, que ela estava machucada. Você não tentou finalizar porque você não notou? Ou o plano mesmo era levar a luta para frente e não arriscar nada que possa lhe deixar em uma posição que você poderia ter perdido a luta? Então, eu não queria arriscar, né? Na minha última luta, eu e minha equipe sabemos que eu saí com a vitória, mas por causa de 15 segundos que eu fui arriscar sair no braço, isso me custou a luta na cabeça do juízo. Então, nessa luta, eu não queria errar em nada. E só ia tentar finalizar a luta se eu realmente tivesse certeza, então eu tive muita cautela. Eu estava extremamente cautioso. Eu ainda estou muito triste sobre a minha última luta. Eu realmente acredito que eu ganhei. Os juízes não. Então, eu vim aqui resistente e cautioso. Eu percebi isso, mas eu ainda estou muito feliz com a minha performance. As emoções não têm nada a ver com a luta de Misha Tate. Eu só estava resistente porque eu não queria perder de novo. Eu estava muito cautioso de não fazer um erro e perder a luta como eu fiz na última vez. Mas eu estava muito triste sobre o meu último luta. Obrigado. Você estava cautioso, mas tactico. E só tirou em todos os cilindros. Você pegou um front-kick para a frente, que haviam derrubado luta de luta. Você pegou aquele chute da pele direita na cara, que geralmente na calteira ia mal, mas qualquer pessoa. Ela te afetou, te abalou, te sentiu? Eu vim lá do interior do estado do Amazonas. Eu já passei por tudo na minha vida. Eu preciso de mais de um chute para me abalar. A não ser que me apague de vez. Mas enquanto eu tiver força, eu vou ficar de pé e vou brigar. Guys, eu vim de Amazonas, onde as mulheres mais difíceis do Brasil estão. Então, eu posso pegar o chute da frente, ou seja, o que é que é. Tanto que eu estou sentindo, eu estou consciente, eu venho para frente. Você tem que me sair. E, por último, você falou com a Misha sobre uma sessão de treinamento, trabalhando com o seu wrestling. Qual é o status disso? Vocês exchangedam palavras e você vai continuar com isso em estar em Vegas? Você viu que depois da luta você pediu, se a Misha toparia treinar com você, que você vai ficar em Las Vegas. Você vai seguir com esse plano? Você falou com ela? Já falou alguma coisa para você? Tem alguma coisa no planejamento? Ou já não respondeu ainda? Então, eu não falei com ela ainda. Eu acho que ela foi para o hospital. Cara, hoje eu fui melhor que a Misha. Hoje foi meu dia. Mas isso não significa que eu sou uma wrestling melhor que ela. Isso não pode apagar a história dela que ela fez no esporte. E eu queria treinar com ela porque eu senti que ela era um atleta muito perigosa. Eu já lutei com as melhores do wrestling. Já lutei com o Sarah McMahon. Já lutei com o Kat Zengano. E não senti o perigo que eu senti com ela hoje. Então, por isso que eu queria treinar com ela, adquirir conhecimento. Sim, eu ainda não falo com ela para solidificar se nós vamos nos juntarmos ou não. Eu estava um melhor luta hoje. Eu estava um melhor luta hoje, mas definitivamente não um melhor luta. Eu lutei com o Sarah McMahon, eu lutei com outros luta diferentes. Eu nunca senti o perigo que a Misha impôs para mim. Eu estava hesitante em vir, porque eu não queria ter tido. Eu realmente tinha muito respeito. Eu não sabia como uma wrestler que ela era. Então, eu quero ser uma luta contra a luta. Eu quero melhorar em todas as facetas de luta. Então, se ela ficaria com isso, eu gostaria de aprender de uma campeã e de uma legenda do esporte. Obrigada por seu tempo e boa sorte em ir em frente. Obrigado. Obrigada. Kathleen. Tudo bom? Kathleen, vamos lá. Você também falou que vai ficar 20 dias em Vegas, não é? Quais são os planos? O que você pretende fazer? De onde surgiu essa ideia? Então, eu vou ficar aqui até o dia 30. Eu queria ficar aqui com um amigo meu, o Matheus Camilo. Estar treinando com ele, está dando uma força para ele também. É um garoto que sempre que eu venho para cá me ajuda e me dá uma força. Então, assim, eu ia aproveitar esse pós-luta para estar treinando com ele. Perfeito. Você mencionou a sua luta e o aprendizado da sua última luta antes dessa. Qual foi o aprendizado daquela luta que você conseguiu pôr em prática hoje? Não correr riscos. Não take too many risks. Eu percebi que o Dedé gritava muito em alguns momentos, até talvez pela sua postura um pouco menos agressiva do que ele parecia entender que era o momento. Como foi ali, você acha que talvez exagerou? Como foi a conversa entre vocês nos assaltos? Por que você não atendeu o pedido dele de prontidão? Então, a gente traça toda uma meta, todo um plano para uma luta. Mas, quando a gente entra lá dentro, a gente sente que é totalmente diferente. Ele queria que eu fosse mais agressiva, mas eu não estava achando o time. E eu estava com medo do wrestling dela, de ela me derrubar e eu ter que fazer uma força, ou acabar não ficando de pé e, assim, ela levar a luta. Ela é uma atleta muito experiente. Eu sabia que ela ia ficar ali comigo, trocando, trocando, e, quando faltasse pouco tempo, ela ia tentar me derrubar para garantir o round. Então, assim, eu estava com receio nisso. Mas, aos poucos, conforme foi passando o round, eu fui confiando no que ele foi falando para mim. Eu vi também que ela foi ficando mais cansada, então, foi perdendo a velocidade de me derrubar. E isso foi me dando mais confiança. Certo. Ao final da luta, você pareceu fazer um desabafo ali no octógono. Qual o real motivo desse desabafo? Você escutou alguma coisa, talvez na internet, alguma coisa que te incomodou após a sua última luta? Eu acho que não só a mim, né? Eu acho que todos os atletas, as pessoas parecem que só sabem torcer quando a gente está ganhando. Eu acho que falta mais empatia, mais amor, se colocar no lugar do outro. E ver que ali não está apenas um atleta. Eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém. E essas críticas, assim, muito duras, sem saber o que eu passo no meu dia a dia. Ninguém entra ali naquele octógono para perder. Ninguém sobe ali para ter uma performance ruim. Então, isso foi um desabafo das pessoas, não te conhecer e ficar te botando para baixo. Eu acho que quando você não tem uma palavra boa para dar para o seu irmão, é melhor você ficar lá. Após o dia a noite, quão próxima você está de disputar um cinturão? E no mundo ideal, quais são os seus planos a curto e médio prazo para a temporada que vem? Então, acho que isso me colocou de novo ali, na rota ali das tops da categoria, ali do top 5. É uma vitória muito importante na minha carreira, em cima de uma ex-campeã, que estava na sua melhor performance, na sua melhor forma. Todo mundo viu isso. Então, assim, claro que eu quero lutar logo, quero lutar logo, mas eu tenho que sentar com o meu professor, tenho que sentar com a minha equipe. E a gente vai ver a melhor estratégia. Para finalizar, se você puder, só mandar aquele recado tradicional, o que podemos esperar da Ketlin em 2022? Quantas lutas você pretende fazer? Se tiver algum nome já em mente que você gostaria de enfrentar, manda ver. Então, galera, eu pretendo estar lutando muito, eu queria ter lutado mais, mas infelizmente minhas lutas caíram e foram de marcada, mas eu acredito sempre nos planos de Deus, eu sei que é tudo no tempo dele, pode ter certeza que em 2022 vocês vão estar vendo a Ketlin em ação, mais, eu espero, e vou estar sempre treinando e subindo ali para estar me superando e dando o melhor, e deixar todo mundo orgulhoso que torce por mim e acredite em mim. Um beijo a todos, obrigado pela torcida.